Tem 20 anos de carreira e 20 anos de teatro. E para celebrar este marco, o Palco Record convidou o Miguel Thierry para estar aqui connosco. Olá Miguel, bem-vindo! Olá, muito obrigado, obrigado, que prazer estar aqui de novo. Prazer tudo nosso, até porque já és da casa, não é? Pois, pois. Faz-te pela Record TV há quanto tempo. Estávamos antes comentando, estou pensando aqui, foi de 2008 a 2011, eu fiz Poder Paralelo. Sansão e Dalila. E depois Sansão e Dalila, exatamente, esses dois trabalhos nesse período aí. Lá se vão os anos, não é? Lá vão um bocadinho, não é? Será que eu estou muito mais velho, meu? Não, não, estás bem, estás bem. Olha, e falando aqui desta tua carreira, que a brincar já tem 20 anos. Celebrou este ano, celebras este ano. Exatamente, tive o grande prazer de celebrar numa noite de ensaio aberto, véspera da estreia do trabalho, que nós vamos falar bastante aqui, que é a peça que dá para o torto, que é uma comédia, um sucesso mundial, um ritmo mundial. E está a ser um hit aqui em Portugal, um sucesso, casas lotadas já com um mês de antecedência. E eu tive o prazer de estar na noite anterior à estreia, comemorando 20 anos da estreia de um espetáculo chamado Tango Bolero e Tcha-tcha-tcha, que também era uma comédia. Exatamente, uma comédia, e que também durou anos. Durou anos, durou, sabe, que eu fiz durante um ano e pouco, o primeiro ano. Mas depois, aquele espetáculo durou alguns anos, retornou e voltou, foi um grande sucesso também de comédia. E lançou também a tua carreira no teatro. Exatamente. O que é que o teatro tem que a televisão, o cinema não tem? É aquele contacto direto com as pessoas? São trabalhos muito diferentes, o contato direto com as pessoas. Eu, inclusive, eu tenho uma assinatura chamada Teatro Inventado, no qual eu realmente me arrisco muito. Fiz um espetáculo de improviso, fazia um Cidade Maravilhosa, que é um espetáculo do qual eu já vim falar aqui na Record também. A Cidade Maravilhosa também é um solo de humor em que eu fico mesmo muito próximo. Esse espetáculo, a peça que dá para o torto, a gente realmente flerta muito com o público. Na minha linha de pesquisa, já fiz um espetáculo de improviso, em que cada dia eu entrevistava uma pessoa do público e construía o espetáculo em cima daquilo. Isso é um espetáculo nervoso, tu não sabes o que é que estás à espera, porque não consegues controlar. Eu gosto do desafio. Imagino. Gosto, gosto desse desafio. E um desafio assumido, né? Ou seja, o público está indo lá ver um desafio, como o malabarista na corda bamba. Ele olha e fala, ai meu Deus, aquele sujeito pode cair a qualquer momento. E essa vertigem de todos os lados, eu gosto. E o que tem de diferente é essa... Eu tenho um amigo que diz uma coisa que é muito particular, que eu posso transferir para Lisboa. A gente fala de uma ponte lá do Rio de Janeiro, mas posso falar daqui. Teatro é como a ponte Vasco da Gama. Uma vez tendo entrado, você só faz o retorno depois. Exatamente. Ou seja, não tem como desviar no meio, não tem como parar no meio. Peguei seu braço, Arnaldo. Peguei seu braço, aqui está, Arnaldo. Peguei seu braço. Ai, calma. Ai, calma, Arnaldo. Calma. Calma, Arnaldo. Calma, Arnaldo. Ai, graças a Deus, Arnaldo. Ai, graças a Deus, Arnaldo. Eu não posso viver sem você. Olha, e temos de falar aqui da tua vinda para Portugal. Como é que tem sido essa recepção do público e como é que tem sido a tua adaptação aqui a Portugal? Tem sido maravilhosa a recepção e a adaptação. Acho que é uma das, falando primeiro de uma maneira geral, né, assim, dentro dos fluxos de migração mundial, eu acho que é das mais fáceis, por assim dizer. Essa palavra, ela é muito forte, mas das mais facilitadas, porque temos a mesma língua, porque a cultura brasileira é muito assimilada pelo português há muitos anos. Um exemplo da Record e dos produtos da Record que são vistos aqui. A televisão, a música, é tudo muito assimilado. Então, você já chega com uma, enfim, é muito curioso, porque eu, tendo feito todos esses trabalhos de televisão, por exemplo, o meu trabalho já chegou aqui antes de mim. Sim, exatamente. Quando eu chego aqui para viajar pelas primeiras vezes, em 2005, eu já havia feito os trabalhos de televisão e quando eu me mudo para cá agora, quatro anos atrás, muitos trabalhos de televisão, então as pessoas já me conhecem. Claro. Isso já é um caminho, né? No Brasil, nós temos muito nós portugueses. Temos muito aquela ideia que vocês já nasceram a fazer teatro, a fazer televisão, a fazer cinema, quem faz? Os atores e as atrizes. Tu sentes que também és muito procurado para, se calhar, pedir algum tipo de opinião? Dentro da minha área, eu vejo bastante uma curiosidade em relação a, muito, a televisão, muitos colegas. Mas como é que é? Como é que é trabalhar no Brasil? Como é que são as estruturas? As estruturas são muito grandes? Como é que são e tal? Porque são muitos anos, muitos anos em que se faz televisão no Brasil, as estruturas são grandes. E aí, novamente, também é produzido televisão para 200 milhões de pessoas. Exato. É completamente diferente. Cheguei assim com o peito estufado mesmo. Cheguei assim, cheguei na menininha e falei assim, qual é a menininha? Qual é a menininha? A menininha, qual é? Qual é? Olha, eu queria falar muito aqui de uma também das tuas inspirações para teres ido, se calhar, para esta área. Foi a tua avó, não é verdade? Sim, sim. Uma grande inspiração para ti. Acho que uma grande inspiração para tantas pessoas, né? E aí que ela se torna uma inspiração tão especial, assim, dentro da família e dentro da profissão, né? Ela, eu fiz as contas nessa altura em que eu fiz 20 anos, acho que foi, aí agora eu já me perdi, se era 70 ou 71 anos atrás, ela iniciava a carreira dela, aos 27. Que na altura era uma ousadia. Imagina, filha de um general brasileiro, imagina, uma mulher estreando no teatro, que coisa, que ousadia. Era comparado à prostituição, era uma coisa ousadíssima. E dela vem meu pai, meu pai, filho único dela, e ator, diretor, encenador, professor, atuou em muitas áreas, continua sendo uma grande referência. E daí vem meus irmãos, então tem Carlos, Luísa, eu, somos três irmãos dentro das artes cênicas, João, que é um irmão músico. Então é muita influência mesmo, eu costumo dizer que... Ah, isso está nos vossos géneros, não é? É, e no dia-a-dia, né? Ah, mas também não tem mais, não, apaguei tudo isso. Nosso chatão, né? Ele estava ali. Cara, não é assim, não é nem que eu esqueci. Você entende? É pior do que esqueci. Eu nunca nem me preocupei em lembrar. E olha, alguma, aqui, falando ainda também do teatro, alguma peça que te tenha transformado, digamos assim, não só, pode não ter sido uma peça que tu fizeste, mas ou que foste assistir. Há alguma assim que te recordas? Então eu vou falar agora de dois espetáculos que eu vi há pouco tempo. Um, que eu sou muito, gosto muito de acompanhar tudo o que há no Dona Maria e no São Luís, aqui em Lisboa, e no Dona Maria eu vi uma companhia holandesa encenado por um australiano, que eles fizeram, Ibsen House, foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, aquilo era mesmo, mesmo, muito bom. Impressionante, um australiano escrevendo sobre a sociedade europeia com uma intensidade tão grande. E um texto inglês que eu também vi ser encenado aqui, que eu achei primoroso, o Ivo Canelas fazendo, uma coisa chamada As Mil Coisas Maravilhosas. Eu posso estar errando um pouco o título, mas é isso. Acho que um grande ator português e encenou esse espetáculo também, eu fiquei muito impressionado, achei muito potente aqui. Vou encenar um espetáculo chamado Alice, do outro lado da história, que não vai se passar dentro de um teatro, mas dentro de uma fábrica. Uau! É um espetáculo itinerante, o público vai nos seguir por dentro daqueles meandros daquele espaço, é um espaço fascinante ali. O público faz parte, então? Faz parte, mesmo. Uau! E eu vou encenar esse espetáculo, então estarei nos dois ao mesmo tempo, como ator em um e como encenador no outro. E em ambos os sítios, trabalhando com muitos portugueses e admirando muito a competência. O meu elenco, assim, eu sou muito fã do elenco da peça que dá para o torto. Muito fã da competência, do talento e da generosidade, da delicadeza, do cuidado que o elenco tem com os espetáculos, uns com os outros, eu gosto mesmo, muito mesmo. Que bom! Portanto, podemos esperar ver-te aqui nas salas de espetáculos por muitos mais anos. É em Portugal. Que assim seja, que assim seja. Que bom! Como ator e como encenador também. E como encenador também. Muito obrigada, Miguel, por esta conversa. Eu que agradeço. Ó, assistam o espetáculo que dá para o torto. A peça que dá para o torto. A peça. Sobre um grupo de atores que estão tentando montar um espetáculo. Só que é a noite de estreia e aquilo dá tudo errado. Tudo que você pode imaginar que pode dar errado, dá errado. É muito divertido. Venho. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigada, Miguel. Eu já estou curiosa. Eu vou ver. Obrigada. Obrigada.